Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar aqui jogando um pouquinho de Brookhaven, porque eu tô muito empolgada, né gente? Vocês viram que eu agora tô com as casas de mansões, né gente? Ai meu Deus, eu tô muito chique, gente! E eu tô mega animada, vou montar um lookinho aqui com vocês hoje, a gente vai fazer muita coisa, vai se divertir muito, eu já vou até chuchar a casa das mansões. Então gente, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha pra todo mundo e ativa o sininho. Já tem uma galera aqui, acho que o servidor tá aumentando aos poucos aqui. Então vamos lá, que eu tô muito empolgada que a gente vai colocar a casa das mansões aqui. E gente, muita gente me ensinou umas técnicas, tá? Do metrô, como que faz e tudo mais, e eu quero muito... Ih gente, já tem gente vindo aqui. Nosso Deus, baixou as interesseiras? É isso? Tem uma menina aqui. Vou nem colocar a casa pra ela nem ver. Tomara que não seja, gente, mas ó... Oi! Gente, certeza que é muito interesseira, certeza. Tácio, tácio o nome. Ah, pronto, virou festa. Virou festa, oi! Gente, vou dar oi pra eles aqui, mas... Ai meu Deus, já... Eu tô fazendo teste de interesseira. Gata você, hein? Pelo amor de Deus, meu pai, sai daqui, meu filho. Vou colocar minha casa aqui e não entrem, que eu vou manter a paz. Gata você, hein? Sai daqui, menino. Ai, tudo bem, moça? Tudo, tudo, moço, tudo. Eu namoro, viu, meu filho? Eu namoro. A outra menina até saiu daqui. Gente, ai, eu queria fechar o negócio da casa, mas não tem como, né? Casa bonita. Ih, baixou, gente. Lá vem interesseira, obrigada. Que... Que o quê? O que que ela falou? Que nem você. Ai, obrigada. Meu Deus, eu quero... Eu quero... O que que ele tá entrando aqui, gente? Moço, sai daqui, eu tô fazendo minha. Esse aqui, ó. Esse Pedro? Tá falando em outra língua ali, que eu não tô entendendo. Tô hoje na minha casinha, eu tô muito chique. Vamos o quê, gente? O que que ele tá arrumando? Vamos sair juntos? Eu falo... Não, obrigada. Eu namoro, meu filho, eu namoro. Muito obrigada, viu? Eu vou montar meus looks. Eu vou ficar toda estilosa, gente. Vocês vão me ajudar. Tem certeza? Ai, meu Deus do céu. Mas que menina, hein? Ô, Jesus. Vamos, pô. Eu não quero, moço. Não, moço. Não, moço. Obrigada. Gente do céu. Que insistência. Dá uma chance, vai. Eu não quero. Não. Tô gritando aqui, não. Eu vou montar meu look, gente. Depois eu penso. Vamos. Não, eu vou montar meu look, moço. Vai ser legal, meu Deus. Mas ele é muito insistente. Eu não quero, moço. Muito obrigada. Não. Vamos no cine. Mas eu não quero, moço. Eu não quero. Não. Gente, vocês já estão ficando irritados com ele? Porque eu tô. Eu pago. Opa. Ele falou que paga. Ele paga? Você paga? Você paga? Você paga? Se ele pagar, o negócio já muda. Se for pagar o lanche, eu vou falar que eu como muito. Eu como muito, hein? Eu vou falar que eu como muito. Eu só como se for... O que ele falou? O que ele falou? Pago, mas aí eu moro junto com você. O que é isso? O que é isso? É o que? Interesseiro agora? Não tem problema. Eu falo assim, como três hambúrgueres. Hambúrgueres. Gente, eu tô falando com ele que eu como três hambúrgueres. Eu já tô falando pra ver se ele vai embora. E eu vou montar meus looks. Eu não quero nem saber. Eu, hein? Não tem problema. Ah, meu Deus. Vai ser um investimento, né? Hum, gostei da ideia. Mas ele é muito insistente. Já que você é... É o quê? Fica? Você é fica? O que ele falou? Rica? Nossa, eu tô com a cara da riqueza, menino. Gente, eu achei ele meio chatinho. Mas já que ele falou que vai pagar o lanche pra gente, né? Vamos então? Vou me arrumar, então. Vou falar pra ele esperar na sala, gente. Mas olha, eu sinceramente não tô muito afim. O que vocês acham? Eu vou falar pra ele entrar. Pode entrar. Pode entrar e esperar na sala, hein? Pode entrar e esperar na sala. Tomara que ele não me assalte, né? Eu falei, pode entrar e esperar na sala. Já entrou. Já entrou. Já tá todo enxerido aqui. E eu vou me ajeitar, né, gente? Que eu vou montar um look, gente. Mas, assim... Achei ele muito insistente, né? Meio chatinho, assim. Mas tomara que ele fique... Que ele não aguarde. Ele falou que tá aguardando. Vou montar meu look, né, gente? Eu vou sair só pra ver no que vai dar, gente. Porque, assim, ele é muito insistente. Parece que fica na cola da gente, sabe? E... Ah, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí não dá. Ó, tô colocando várias... Tô escolhendo um look legal, né, gente? Já que ele vai pagar o lanche pra nós... Pagar o lanche pra nós! Ah, nem, gente. Ele fica... Ele fica na minha cola. Eu só insisti porque ele vai pagar. Ai, gente. Tomara que ele não me dê golpe. Falar que vai pagar e não pagar. Ai, gente. Acho que tá bom. O que vocês acharam do look? Eu queria só mudar a calça. Achei essa calça meio blézinha, sabe? Não gostei muito dela. Deixa eu ver uma outra calça aqui. Uma calça bem bonita. Uma calça estilosa. Gente, vocês gostam, né? Que eu faço vídeos montando looks. Vocês gostam? Vocês já me falaram que gostam, hein? Ai, eu acho que essa calça ficou boa. Tô com essa carinha mesmo. Vou ficar com essa carinha mesmo. Tá, gente. Já tô pronta. Vamos só ver no que vai dar. Quero só ver. Ah lá, gente. Tá ali. Tá ali. Todo, todo. Ai, gente. Nossa, ele é meio... Ai! Tá gata, hein? Meu Deus do céu, gente. Só Jesus na calça. Ele tá com uma flor? Ele... Eu não quero flor, meu filho. Sai com essa flor daqui. Ah, não. Não. Flor, não. Ele me deu a flor. Eu não acredito. Ah, não. Obrigada. Obrigado. Toma, obrigada. Ai, eu não quero, moço. Eu não quero. A gente vai ser só como amigo, tá? Já vou deixar claro. Somente amigos. Já tô deixando claro que a gente é só amigo. E tem outra pessoa ali na porta da minha casa. Mas eu falei somente amigos. Beleza? Só amigos. Nada mais que amigos. Tá bom? Muito obrigada pelas flores. Amores. Não, amores não. Amigos. Amigos. Tô gritando. Amigos. Tá? Só amigos. Vambora. Eu quero só ver, gente. É bom ele colocar um carro. Porque eu não vou colocar meu carro. Eu vou colocar meu carro, não. Gente, por favor. Não me assaltem, tá? Ih, gente. A menina ficou pra dentro da minha casa. Ah, deixa ela lá. Não tem problema, não. Vamos de carro. Ainda bem que você manifestou. Ok. Vamos de carro. Ok. Então põe aí o carro pra nós. Coloca um aí, top. Um aí, gente. Que isso? Virou interesseiro? Eu não sei o que ia sair. Eu não. Pode ser prêmio. Ai, fofo. Só se for. Eu não. Coloca você. Coloca você. Coloca aí, gata. Ai, menino. Para de ser chato. Que moleque tóxico, gente. Não. Não quero. Você que me chamou pra sair. Eu tenho que colocar o meu carro. Você que me chamou pra sair. Ai, não enviou. Pra, pra, pra sair. Não envia. Pra dar uma volta. Uma volta. Falar assim. Pra dar uma volta. Nossa, para de ser chata. Vai. Eu não sou chata. Você que falou que queria sair comigo. E você quer que eu coloque um carro. E ainda quer um carro prêmio. Você que é. Gente, menino chato. Eu falo. Não quero sair mais. Não quero sair mais. Eu falei. Não quero. Não quero ir mais. Falar ir mais. Não quero ir mais. Muito obrigada. Vou colocar então. Não, não quero mais não. Gente, eu hein. Que menino tonto. E a outra querendo ser adotada. Eu no meio de uma briga com o menino. Espera, gata. Ai, gente. Sério. Vocês acham que ele tá sendo interesseiro? Porque não tem cabimento. Vou colocar. Vou falar. Tá. Tá bom então. Nossa, gente. Esse menino. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele vai colocar o carro. Ainda bem. Porque, pelo amor de Deus. Nossa. E eu achei ele meio interesseiro. Eu achei ele meio interesseiro. Sei lá, gente. Eu tô meio cismada. Vambora. Vambora. E é isso. Ele falou que ia dar uma volta. Eu quero só ver onde que a gente vai parar. Deixa eu fechar minha casa aqui, né? Nossa, gente. Mas, sinceramente. Eu não tô gostando. Esse menino é muito chato. Eu só tô indo só pra ver o que é que vai dar. Porque eu tô achando ele chato. Eu tô achando ele inconveniente. Eu tô achando ele interesseiro. Eu tô achando tudo dele. Porque não é possível. Ele pediu pra eu colocar um carro. E ainda colocou carro prêmio. Ai, fala sério, viu? Eu vou falar onde vamos. Tô perguntando pra ele onde que a gente vai. Lá vem, galera. Lá vem. Falei, onde vamos? Qualquer coisa eu dou uma fuga aqui. Vou no metrô que ele não vai nem me achar. Ih, gente. Ele tá me levando aqui. Pô, eu vou comer 10 dogão. Eu vou comer um buitambúrguer no cine. Ai, tá bom. Não quero sim, não. Você vai sentar de um lado, eu vou sentar em outro. Ele vai pra um lado, eu vou pro outro. Ai, Jesus. Eu quero pipoca. Eu vou pedir pra ele. Ele tá pagando. Eu quero pipoca. Por favor. Gente, ele vai sentar de um lado, eu vou sentar do outro. Vamos, gatinha. Pode me chamar de gatinha, menino. Eu sou só sua amiga. Deixa eu pegar a pipoquinha. Vambora. Vamos. Eu vou sentar de um lado, ele vai sentar do outro. Eu não quero nem saber. Eu vou pro meu canto e ele fica no canto dele. Tô quietinha aqui no meu. Ah, não. Eu vou ficar aqui. Fica aí. Não. Para. Ai, que vindo jato. Amei, gente. Fala. Para. Gente, ele fica na minha cola. Que saco. Ai, por que você tá fazendo isso? Não. Gente, eu não quero. Vem cá, gatinha. A gatinha nada lá, gente. Não, eu não quero. Não. Não. Não, eu não quero, moço. Nossa, que menino inimportável, gente. Eu não quero ficar perto dele, gente. Ele fica insistindo de ficar do meu lado. E ele tá falando tudo e não dá e não envia nada. Riz. Riz o que, gente? Riz. Riz. Beijos. 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 Não, sai pra lá. Mas não é beijo, menino. Não, não vou te beijar, não. E aquela menina me seguindo. Ai, eu não vou beijar esse menino, gente. Eu vou fugir. Não. Sai, moço. Tchau. Eu vou pegar o metrô. Eu vou embora. Eu vou. Eu tô fugindo do menino tóxico. Socorro. Ele tá com uma flor na mão. Eu não quero, gente. Por favor, alguém faz alguma coisa. Sai, moço. Você tá louco. Gente, por favor. Alguém me socorre. Alguém me socorre, pelo amor de Deus. Eu tô fugindo do menino, gente. Ele quer me beijar. Ele quer me dar um beijo. Eu não quero beijo. Eu vou aproveitar e ver se o negócio vai desbugar. Quero nem saber. Sai, moço. Sai. 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 Ai, 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 ai. Alguém falou que eu tinha que sair pulando, fazendo uns negócios, gente. Será que deu? Deu certo. Meu Deus. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Desbugou. Desbugou. Ai, meu Deus. Eu acho que ele não vai me achar. Ele não vai me seguir. Ele não vai me seguir. Ai, eu tô fugindo dele. Eu tô fugindo dele. Meu Deus. Eu não acredito que eu consegui fugir dele. Gente, eu consegui fugir. Ele falou, cadê você? Meu Deus. Eu consegui fugir. Eu não acredito. Gente, funciona mesmo. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui, ó. Ai, você aperta no negócio que você quer e vai pulando. Clica pra pular, pra pular, pra pular. Algumas vezes não dá certo. Tipo, agora não deu. Aí você pula. Você vai pulando. Você vai pulando, ó. Tô pulando. Não sei se vai dar certo. Não deu certo de novo. Ó, vamos lá. Vou clicar esse daqui. Cliquei esse daqui. Você clica e pula. Ai, meu Deus do céu. Eu pulei pra cabine dele. Não. 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 Sai daqui. Sai. Sai. Eu não quero. Não. Não fica perto. Não fica perto. Eu já tô ficando nervosa. Ele tá me dando mais flor. Ele tá me dando mais flor. Eu não quero. Não quero. Gente, ele tá tentando me beijar. Ele tá tentando. Meu Deus. Que menino chato. Vem cá, gatinha. Não. Gatinha. Coisa nenhuma, meu filho. Eu tô vazando. Tô vazando. Sai. Abre esse treco aí. Abre esse treco aí. Gente, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô em outra parte da estação. Sai, boço. Me deixa em paz. Dá um... Ele falou... Ele falou dar um beijo. Ô, ô, ô. A impressão minha. Sai. Não. Não. Gente, ele não entende o significado da palavra, não. Que eu não quero. Não tô afim. Eu, hein. Que me inconveniente. A minha casa tá ali, ó. Gatinha. Ai, meu Deus. Que menino chato e tóxico. Ai, vou pegar carona com esse carro aqui. Me dá carona. Me dá carona, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. É aquela menina. É aquela menina que tava me seguindo. Para de ser assim. Ai, vou pegar esse carro aqui. Vou fugir. Tchau. Tchau. Eu tô fugindo. Ai, meu Deus do céu. Ele subiu. Ele subiu no carro. Para, moço. Meu Deus do céu. Que cara difícil, gente. Quem também aí não tá aguentando mais? Eu vou falar... Olha só. Você tá se fazendo difícil. Olha só. Eu vou mandar real pra ele, gente. Olha só. Eu não quero nada... Nada com você. Além de amizade. Lógico. Assim, amigo... Vamos pra casa. Não. Não quero. Vamos pra casa. Como se a casa fosse dele. Vou falar... Morar junto... Não. Não. Eu falei não. Ele propondo, gente. Esquecem. Eu não quero. Meu Deus. Que cara insuportável. Eu conheço o seu tipo. Nossa. Que babaca. Se faz de difícil. Eu já tô falando... Não. Alguém pegou e me levou aqui. Ele tá lá atrás. Alguém me salvou aqui. Eu fui salva porque ele tá ali, gente. Ele tá... Ele tava descendo ali. Mas quer muito. Se faz de difícil, mas quer... Ele pegou um carro. Ah, não. Tá de sacanagem. Ele pegou um carro, galera. Ele pegou um carro. E ele tá até batendo... Ah, não. Eu achei que ele tinha batido o carro. Ai, nem cara. Que cara insuportável. Eu não quero. Vou esconder. Será que ele vai me achar se eu esconder aqui? Eu acho que ele não vai me ver, gente. Eu acho que ele não vai me ver. Eu tô na expectativa que ele não vai me ver. Putz, ele me viu. Não é possível. Ele sabe que eu tô aqui. Ai, eu vou chorar, Cleus. Eu vou chorar. Onde dentro do troco da árvore. Ele não viu. Ele não viu. Ele não viu. Ele viu. Ele viu. Sai, menino. Eu não quero... Moço. Me deixa em paz. Moço, me deixa em paz. Em paz. Gente. Vamos pra casa. Eu vou pra casa mesmo. Eu vou pra casa. Nossa mansão. Ai, ai. Não. A casa. A casa não é sua. Gente, o que é isso? Ele tá falando. Nossa mansão. Para de ser chata. Me chamou de chata. Falou um monte de coisa pra mim. Vamos logo. Coitado de você, meu filho. De você. Eu quero... É distância. Gente, vamos logo. Para de enrolar. Tá bom. Tá. Vamos sim. Vamos sim, gente. Olha o que eu vou fazer com ele. Vamos sim. Vamos. Vou pegar meu carrinho aqui. Que no caso vai ser um carro único. Porque você não vai montar nele. Porque o carro é só esse daqui. Tchau. Não, mais fácil. Eu vou teletransportar pra minha casa. Bem mais rápido. Deixa ele vir aqui. Deixa ele vir aqui. Que ele vai ter uma surpresinha muito agradável. Bem. Vou perguntar pra ele onde que ele quer conhecer da casa. Simplesmente assim que ele botar o pezinho aqui dentro, gente. Eu vou banir ele. Porque eu não tô mais com paciência. O cara tá sendo muito tóxico comigo. Fica enchendo o meu saco. Eu falei que eu não quero as coisas. E ele fica insistindo. Ele fica insistindo. Ele não para. Gente, a pessoa tem que entender quando a gente fala não. É não. Cheguei, gata. Chegou? Vai ficar aí fora. Ah, que bom, fofo. Que bom, fofo. Abre aí. Não. 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 Me dá permissão. Não. Não. Tudo que ele vai falar é não. Sou o dono daqui também. Ai, ai. Vai logo. Não. Ele fala qualquer coisa. Eu não. Morar junto com você. Não. Tudo. Tudo eu falo não. Ele não conhece essa palavra não. Porque não é possível, cara. Eu tô falando com ele. Quer não. Quer não. Quer não. Quer não. Você está me deixando bravo. Ele falou que tá ficando bravo. Vai ficar bravinho. Mas é... Entra aqui. Entra. Que saco. Ele tá nervoso. Entra pra você ver. Entra. Vai, menina. Nossa, gente. Que cara ignorante. Eu gosto de você. Mas eu não gosto de você. Você me trata mal. Mas assim, tá difícil. Vai embora. Vai. Vai embora. Vai. Passa aqui. Deixa eu passar. Abre. Eu já abri, fofo. Eu já abri. Tchau. Gente, olha só. Eu vou falar assim. Adeus. Vamos comer algo. Vamos. Você vai comer lá na rua. Vai comer lá na rua. Bani. Pode trazer algo aí. Ele queria ainda que eu levasse alguma coisa pra ele. Bani ele, gente. Ele falou. Ele tá bravo. Ele está bravo. Quero só ver se dá pra ver alguma coisa ali. Será que ele vai aparecer? Aí, olha lá, olha lá. Ele tá aparecendo. Ai, meu Deus. Ele tá entrando? Ah, tá. É até ali o limite. Vou ficar rindo aqui da cara dele. Vou ficar rindo da cara dele. Tô rindo da cara dele, gente. Por que fez isso, gata? Tô rindo da cara dele. Tô rindo da cara dele. Porque você é muito inconveniente. Inco-veniente. Ah, escrevi tudo errado. Vou falar chato, que é melhor. Libera aí. Fala porque você é muito chato. Você que é chato. Você que é chato, meu filho. Se toca. Tchau. Vou dar tchau pra ele. Tchau. Tchau. Ninguém... O que ele tá falando? Ninguém te quer. Mas eu quero alguém? Eu falei em algum momento que eu quero alguém? Tchau, meu filho. Eu tenho um namorado, tá bom? Que é muito lindo, maravilhoso. E youtuber. Eu não preciso de você. Vai ficar sozinha? Eu não tô sozinha, fô. Eu tenho a mim. Eu tenho a mim. Eu tenho meus seguidores também. Então eu não tô sozinha, não. Pro resto da vida. Ih, coitado. Tchau. Beijo, fofo. Chata. Tá bom. Obrigada, lindo. Vou pra minha sauna. Vou relaxar. Deixa ele ficar ali xingando à toa. Olha lá. Vou embora, sua chata. Vai, amigo. Vai. Você já foi cedo. Eu tô precisando relaxar um pouco aqui na sauna. Porque eu já tava me estressando aqui. Agora, ó. Vou relaxar. Vou ficar na paz, gente. Porque eu perdi total a paciência. Mas, enfim, gente. Foi muito bom. Ele deve estar falando no chat até agora. Vou encontrar uma melhor. Vou voltar pra minha ex. Volta pra sua ex, meu filho. Vai, não me procura, vai. Mas, é, gente. É isso. Acontece, né? Sempre tem um assim. E, ó. Alguns tem que entender. Quando a gente fala não, é não. E acabou, né? Tem gente que não consegue entender o significado dessa palavrinha. Mas, enfim, galera. Ai, ele tá falando ainda. Ei, gatinha. Ele tá falando com outra pessoa. Ele tá ali em cima de outra menina. Voltei, gata. Ai, meu Deus. Ele foi atrás de outra. Coitada da menina. Coitada. Nem sei quem é, porque eu não tô vendo. Mas, coitada. Deve estar... Deve estar a pena na mão dele. Enfim, deixa ele falar ali. E, gente, ó. Eu tô pensando em bater uma meta de likes. Nesse vídeo, tá? A meta de likes vai ser 300 likes. Então, deixem o like aí. Gente, vamos bater essa meta de 300 likes. Eu conto com a ajuda de vocês, hein? Então, é isso, amores da minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu achei o máximo. O menino, ele continua andando em cima de um monte de gente. Você é linda. Fica falando. Ai, deixa ele falar ali, gente. Vamos relaxar e ficar de boa. E vamos ficar tranquilos. Mas, é isso, amores da minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mesmo com tudo que aconteceu aí, eu fiquei... Foi rindo, né? Mas, é isso, amores. Deixa um like, compartilha muito. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E é isso, meus chucrudes. Até o próximo vídeo. Um mega beijo aqui da Vico Baby. E fui!